Olá meninas, estou de volta com mais um Netsince Hoje nós vamos falar de uma resenha maravilhosa Que é da Coco Brasil Gota Dourada Meninas, o que é isso? Isso aqui é um lançamento bafônico Antes de eu continuar a falar deles Quero mandar um beijão aqui para a Valéria A esposa do meu tio Luiz, Léo Beijo para você e para a minha priminha Lula Lululu, beijo gata E também para a minha amiga Suzana Nath, manda beijo para mim Suzana Beijo cheio de coração para todas vocês meninas Vamos falar um pouquinho agora do shampoo? Eu quero colocar aí as imagens Vocês vão ver que ele é um shampoo muito, muito hidratante Ele não é transparente e também não é cremoso, perolado Ele é translúcido, mas ele limpa muito bem o cabelo E ao mesmo tempo hidrata muito meninas Ele hidrata muito o cabelo E uma coisa que eu notei nele Foi o tempo de pausa Você tem que lavar ele e deixar agir por 2 minutos no seu cabelo Tá? Ele contém extrato de bambu Coco Ele contém ácido cítrico Então assim, vale muito a pena Eu peguei R$11,90 O shampoo bom nutritivo Se você está atrás de um shampoo bom e barato Pode investir meninas Tá? Ele contém sulfato sim, tá? Para você ficar bem aí antenada Tem cheiro de babalú Sabe aquele chiclete que a gente compra? Comprou muito na infância que vem um melzinho babalú? Maravilhoso! Esse cheiro Agora falando um pouquinho da máscara Coloco aí para vocês o passo a passo Meninas, a máscara é uma máscara assim, top de linha Ela tem um cheiro De um shampoo Cheiro de babalú De chiclete E assim, o tempo de pausa dela É de 1 a 15 minutos Eu deixei agir por 15 minutos Ela é uma máscara de fácil Fácil enluvamento Não sei se essa palavra existe Mas eu criei agora Então assim Se o seu cabelo estiver muito molhado Meninas, ela vai espumar muito o seu cabelo Eu aposto em você deixar bem sequinho Bem chupo Porque ela vai umedecer o seu cabelo por si só Entendeu, meninas? Ela vai molhar o seu cabelo Ela sozinha Muito boa Desembaraça muito fácil o cabelo Você não precisa desembarassar Ela por si só vai desembarassando E sim, meninas Ela é uma máscara muito potente Para o preço dela Eu comprei ela por R$9,90 R$9,90 aqui perto da minha casa Vamos à composição Você quer saber se ela é liberada? Não é liberada, meninas Ela contém ácido cítrico Blicina Ela contém extrato de bambu Coco E parafina líquida Ou seja Não é liberada Mas é uma máscara potente E muito, muito boa Eu vou deixar aqui agora O resultado para vocês Vocês vão dando uma olhadinha No resultado Você vai ver que meu cabelo Deu muito brilho E muita hidratação Então assim, meninas É um kit de muito brilho E hidratação Se você quer uma máscara Livre de reconstrução Livre de reconstrução Só hidratação e nutrição Tá aqui Uma coisa que eu tenho para falar para vocês Que eu notei Ela não baixa o frizz do cabelo Tá, meninas? Eu notei muito isso nela Ela não baixou o frizz do meu cabelo Talvez no seu Nela vá conseguir definir isso Mas no meu cabelo Os meus filhos ficaram tudo arrepiadinho Vocês não conseguiram ver no vídeo de resultado Porque eu passei um óleo finalizador Nada que um óleozinho bom e potente, né? Não vai acabar com o problema Então assim, meninas Eu amei esse kit da gota dourada Eu acho que vale super a pena Você que quer um cronograma aí bom e barato Pode investir Meninas, chegou agora no meu canal? Se inscreva aí agora Ativa o sininho Clica em gostei para a Nath E vem fazer parte da minha família, tá? Beijão, gata Fique com Deus E até a próxima